A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo ao meu redor está desmoronando O que eu devo fazer, Carl? Estão nos matando Não quero responder violência com violência Mas que escolha eu tenho? Que saudade, Carl Ah, que saudade de você A CIDADE NO BRASIL O Conor anterior falhou na missão Agora você vai substituí-lo Já sabe o que deve fazer, não sabe? Destruir a liderança dos divergentes Vá, Conor Não me decepcione A CIDADE NO BRASIL 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 Levar a Alice pra longe é o que importa. Temos que pegar o ônibus. Ainda temos chance de cruzar a fronteira. Marcos. Salve nosso povo. Eles dizem que não querem correr riscos com os divergentes. Por isso estão reunindo nosso povo e levando para os campos. Para desativá-los. Em poucas horas nós seremos os únicos vivos. Quantos sobreviveram ao ataque? Talvez um 100. Mais se contarmos os que se escondem pela cidade. Se você não ativasse a bomba, estaríamos mortos. Qual é o status do seu sistema? Eu estou bem. A bala não atingiu os biocomponentes. Você podia ter morrido para me salvar, Marcos. Nosso povo vem em primeiro lugar. Nada mais importa. Daqui a pouco isso já acabou. Vamos mudar o mundo ou o mundo vai nos destruir. Você tem que fazer uma escolha, Marcos. O que você escolher, nós vamos seguir. Eu te amo, Marcos. E aí Tchau, tchau. 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 Estão prontos para vir comigo? Tchau. 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 Vamos. Tchau. 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 Não dá pra ajudálo, Alice. Tem muitos soldados aqui. Não vamos deixá-lo aqui, vão acabar com ele. Ok, vamos. Amigo. Eu só quero ir pra casa. A minha esposa tá me esperando. E a gente... Demos ordens pra revistar os civis. Não. Não. Por favor. Porra de um droide. Guerra. Não deveria se arriscar pra me salvar. Cadê Alice? Ela tá escondida. Cara, você não salvou. Não sei como te agradecer. Vai, antes que te vejam. Alice? Achei que tinha morrido. Eu achei que nunca mais ia ver vocês. Eu queria encontrar vocês na estação. Mas eles me pegaram no caminho. Vamos. Estamos perto, mas não temos tempo. Eu acho que era lá. Eu só sei. O que é isso? O que é isso? É a inspeção. Temos os passaportes, mas nunca se sabe. Podemos fazer um desvio para evitar esse risco. Não temos tempo. Vamos perder o ônibus. É, mas pode ser mais seguro. Hoje, 11 de novembro de 2038, é o dia do povo androide se insurgir contra os opressores. Lutamos desde o amanhecer para libertar os androides dos campos. As hostilidades não vão cessar até estarmos livres e as negociações começarem para nos conceder igualdade. Existem milhões de nós e não vamos parar por nada. O que é isso? 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 O que é isso, Conor? O que é isso? 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 Não se mexa, sim? Grato. Inspeção. Adam? Kara, anda! Vem comigo! Que bom que sobreviveram! Ai, meu Deus! Vimos a batida em Jericho na TV. Fiquei apavorada de matarem vocês por culpa minha. Como nos encontrou? Sabia que viriam aqui se conseguissem. Estão procurando androides de porta em porta. Nós partimos antes que alguém nos entregasse. Cadê os outros? Eles estão procurando androides na fronteira. Mas eu achei alguém que pode nos ajudar a cruzar o rio. É um risco. Mas é o único jeito. Querem vir com a gente? Sim. Estamos indo. Ok, sobe aí. A situação está caminhando para uma guerra civil em Detroit. As forças armadas preparam-se para acabar com a rebelião dos androides. Todos parecem ir em direção aos campos onde os androides foram levados para serem destruídos. Os soldados já estão posicionados ao redor do campo de Heart Plaza. As autoridades parecem esperar um confronto com os androides rebeldes a qualquer momento. Livres ou mortos? Livres ou mortos? Livres ou mortos? Atacar! Atacar! Se reagruparam. São maioria e estão bem mais armados que nós. Temos que ser rápidos e surpreendê-los. É a única forma. Vamos conseguir. Vamos até aquele campo maldito libertar nosso povo. Cuidado, Marcos. O povo conta com você. Events us cream. Esmeralda sai. V Não vai me salvar dessa vez, Marcos. O sangue derramado está em nossas mãos. Cubra-me! Eu não quero morrer, Marcos. Eu não quero morrer. Fica aqui. Não se mexa até acabar, tá bom? Subra-me! Subra-me! Ah! Gol, gol! Gol! Preparar! Não dá pra seguir em frente! A metralhadora está atirando em tudo que aparece! Nunca a estrela! Corte de área de mãos! Mário, cuidado! Há um minho final! Atenção! Forth, derrivo! Preparar! 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 Forth, derrivo! Preparar! Preparar! Em posição! Forth, derrivo! Marcos! Já acabou! Temos que sair daqui agora mesmo! Marcos! 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 Desculpe, nos atrasamos. Viram vocês? Não, 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 acho que não. Tá com a grana? Sim. Toma aqui. Eu não entendi porque minha mãe queria ajudar vocês, mas agora vejo que ela tava certa. Eu não gosto do que o Marco está fazendo, mas vocês têm vida e merecem ser livres. Só espero que as pessoas entendam um dia. Não se preocupe conosco, ficaremos bem. É menos de um quilômetro até o outro lado, ok? Então não deve demorar muito. Tenha cuidado, tem algumas patrulhas no rio. Muito obrigada, Rose. Eu queria levar vocês pessoalmente e não é legal deixar vocês aqui. Até mais, Alice. Ei, por favor, cuidem bem uma da outra. Ok. Nos veremos no outro lado. É tudo que eu percoe conosco? É tudo bem? Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. Longe da margem. Vamos ligar esse motor. Pode deixar. Tudo bem, Alice? Quando chegarmos no outro lado, tem tantas coisas que eu quero fazer. Eu quero ler todos os livros do mundo. Ouvir música e dançar também. Podemos fazer qualquer coisa, né? Seremos livres. Sim. Faremos tudo. Seremos uma família. Não precisaremos mais ter medo. Não vai ter ninguém para nos dar ordens. Sem mestres, nem escravos. Começaremos uma vida nova. Uma vida livre. E você, Kara? O que vai fazer? O que eu vou fazer? Não quero mais viver com medo. Quero uma vida normal. E ser feliz. Estão vindo atrás de nós! Aí, gente! Salta! Vem! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Luthor, você não pôde morrer. Vocês vão ter que continuar essa jornada sem mim. Você é a pessoa mais extraordinária que já conhecia, Alice. Eu era uma máquina. Você me deu uma família. Toma conta da Kara. Promete. Luthor, você não pôde morrer. O barco tá furado. Tá muito pesado. Vamos afundar. Temos que chegar ao outro lado antes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não vamos morrer, Alice. Vamos conseguir. Vamos ser livres. Cara! Cara, não! Não faça isso. O local está cercado. Só resta sair. Eu repito. Só resta sair com as mãos pra cima. Não vai acabar assim. Não vamos desistir. Podemos sair daqui. Se houver rendição, não vamos atirar. Já acabou, North. Não podemos fazer nada. Temos que nos render. O quê? Não pode confiar neles. É a única chance. Eu não quero que matem você. Não pode... Amém. Amém. E agora, diretamente de Detroit, na reportagem do conflito, Joss? Sim, Michael. As autoridades confirmaram que o conflito cessou em Detroit e a área ao redor do campo de Hart Plaza está sob controle. Já estamos vendo soldados percorrendo a cidade neste momento e exterminando os últimos fugitivos divergentes. A lei e a ordem finalmente foram restauradas às ruas de Detroit. Há uma sensação geral de choque na cidade após os terríveis eventos nas últimas horas. Inicialmente, estima-se que várias centenas de soldados foram mortos. Segundo fontes, o líder divergente conhecido por Marcos foi baleado durante o conflito. A morte do líder divergente marca o fim da rebelião dos androides. A destruição de androides nos campos pode continuar como planejado. Mesmo assim, ainda levará um tempo para Detroit recuperar-se destes eventos. Quando criamos máquinas mais inteligentes do que nós, colocamos em imenso risco o próprio futuro da nossa civilização. No entanto, a situação já está sob controle. A aniquilação de todos os androides logo será concluída e todos os divergentes restantes serão caçados e destruídos. Deus nos abençoe e Deus abençoe aos Estados Unidos da América. Estamos livres. Livres! Alice! Acorda! 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 Alice! Já chegamos? Sim. Conseguimos. Eu te amo, Kera. Também te amo. 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 Abertura 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 Conor, é um prazer ver você. A crise com os divergentes foi solucionada. Agora que superamos esses eventos lamentáveis, a CyberLife voltará aos negócios de sempre. É óbvio. Teremos que reconquistar a confiança dos clientes. Mas é só uma questão de tempo. Tenho uma surpresa pra você. Este é o novo RK900. Rápido. Forte. Mais resiliente. E equipado com avançadas tecnologias. O Departamento do Estado encomendou 200 mil unidades. O que vai acontecer comigo? Você tornou-se obsoleto. Será desativado. Vai, está liberado. R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R – R O que é isso? 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 O que é isso?